Hello ladies, é o Jalakim, fala o Max e hoje a gente tem que construir uma floresta, exatamente esse jogo é uma mistura de criação de floresta meio sossegado com clicker game, tem clicker nisso aqui também. Por que que tem? Você tem que escolher aqui ó, olha quanta árvore tem que colocar aqui, um monte de árvore, um monte de planta e tudo mais, tem um monte de animal que você pode colocar, eu queria tentar colocar um urso por exemplo, só que eu não posso ainda, eu tenho que ter... 26 blueberries, que são árvores aqui né ó, blueberry é esse aqui, então tudo isso tem custo, custa ó, no momento tem uns 150 de dinheiro e a gente pode colocar essas árvores aqui, então tipo uma birch, que é uma birch tree, que é uma árvore normal, um pinheiro, temos também aqui o pop, que é uma flor e a gente vai colocar, vou começar aqui colocando uma árvore normal, pum, a gente coloca aqui e a gente vê a árvore crescendo, porque o tempo tá passando, a gente não tem como parar o tempo, olha aí ó, caiu uma semente aqui, sei lá, Deus criou e veio o inverno, cai as flores, as... as folhas e assim por diante, e você vai vendo também a raiz ó, a raiz tá crescendo também, a gente pode olhar tanto a raiz, que tá pegando água aqui, você vê ó, tá pegando água e a árvore tá crescendo, olha que maravilha, temos uma árvore gigante aqui, enquanto tiver espaço pra crescer, ela vai crescer, só que como é que a gente ganha mais esse BP, que é basicamente o dinheiro né, os pontos de balanceamento da floresta? A gente ganha, por exemplo, nesse caso, clicando nas sementes, olha aí, eu clico aqui nas sementes, elas caem ó, tão caindo aqui, elas vão cair no chão, e a gente pode clicar pra plantar outra, a gente planta uma menor, tipo uma plantinha menor ou vai crescer uma grandona? Vai crescer uma grandona, olha aí que beleza, tá crescendo outra árvore, e aí a gente vai clicando nisso aqui também ó, vai clicando nas sementes, porém, a gente pode colocar algumas outras coisas, a gente pode colocar animais, Então se eu quiser comprar aqui ó, por 10 dinheiros, eu compro um esquilo, um squirrel, a gente compra um esquilo, olha aí que beleza, e ele sai andando por aí, ele sobe na árvore e ele coleta as sementes pra mim, e quando eu clicar nele, ele sai pulando e a semente cai da mão dele ó, a semente cai, vai cair por aqui, a gente pode adicionar essas outras, você vê que tem mais coisas crescendo aqui, olha aí que beleza, várias coisas estão crescendo, só que assim, tem algumas árvores que tem espaço pra crescer, como essa grandona aqui, e tem outras que não tem espaço. Ah, então vamos colocar mais squirrel, pode colocar, só que tá vendo que ele precisa de 3 árvores, ele precisa de 3, 4 árvores, 5 árvores, é o que a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, tem um que não tem eu acho, não sei, mas a gente colocou um monte de esquilo, agora que vamos coletar aqui as coisas pra gente, a gente pode clicar no esquilo, quanto a gente quiser ó, ele vai pulando e eu espero que a gente não derrube ele, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, vai morrer, eu não sei, pera aí, ô amigão, deixa clicar no esquilo, pelo amor de Deus, quero ver até onde vai, ó, se eu posso fazer ele voar, ok, faz ele voar, não, volta aqui, vamos fazer ele voar, faz o esquilo, voar, voa esquilo, voa esquilo, para de mexer minha câmera jogo, cheguei no limite ali hein, dá pra subir mais, vai esquilo, ah, o esquilo vai cair, o esquilo vai cair, ok, não morreu, tá tudo bem, e se eu quiser colocar uma borboleta, por exemplo, se eu quiser colocar essas coisas, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, então por exemplo, se eu quiser colocar uma borboleta, eu preciso de uma flor, então vamos vir aqui ó, e colocar pop, pode funcionar em qualquer lugar, ó, tem um problema aqui acontecendo, ó, precisa de 5 árvores, no momento tenho 4, então vamos colocar uma aqui ó, vamos crescer uma árvore aqui, sei lá, conta como árvore ou não, acho que conta, parou de reclamar, né, senão eles começam a abandonar a minha floresta, se eu quiser expandir a floresta, tenho que gastar dinheiro pra expandir ela, quanto mais expande melhor, engraçado que a árvore, ela parece, a raiz, será que tem o mesmo tamanho que a árvore, eu nunca parei pra pensar nisso, ah, parece que sim, não sei, mas você vê que tem algumas árvores que são menores, geram menos sementes, se a gente quiser botar outra árvore, por exemplo, um pinheiro, posso plantar um pinheiro aqui? Acho que eu posso plantar um pinheiro aqui ó, vamos ver se ele vai crescer, pinheiro, cresceu uma árvore diferente, olha aí que beleza, então são outras sementes ó, pera aí que tá acontecendo, pera aí que tá acontecendo, o que que é esse cara? Ele precisa de 5 árvores, ih maluco, precisa de mais árvores, aquelas pequenas morreram, ah não, preciso colocar mais, então clica neles aqui e planta mais árvores, planta mais essas aqui ó, solucionou pra vocês, mas são árvores pequenas né, com o tempo pode ser que elas vão morrendo, mas vamos lá, vamos colocar um pouco de pop, que é o nosso, é, a nossa flor né, colocar algumas aqui, isso, colocamos, gastamos quase bastante dinheiro ali, olha aí, tem algumas florzinhas, agora eu posso comprar borboleta, e como é que funciona a borboleta? Eu posso ver aqui ó, as borboletas, elas comem o néctar das plantas, me dando pontos de volta, elas vão embora no inverno e quando dá a primavera de novo, elas voltam, vamos ver, eu vou colocar mais borboleta então, vamos pra mais algumas, beleza, olha aí, as borboletas voando, você vê que ela vem ó, ela coleta o néctar e vai gerando mais ponto, e é assim que a gente vai gerar ponto pra crescer a floresta, então se eu quiser melhorar aqui, colocar um pássaro, já posso né, eu preciso de borboletas e eu preciso de árvore, vamos comprar um aqui então, tá faltando árvore né, vamos juntar então, qual coisa o esquilo vai embora, você vê que aqui ó, tem um ninho do passarinho, eu venho aqui e clico, no inverno ele vai embora né, se eu clicar no ninho, ele ganha ponto também, então eu tenho que ficar de olho nas coisas, e ir clicando nas paradas, vamos ver, se eu quiser colocar mais, por exemplo, um deer aqui, um cervo né, eu preciso de berry bushes, os berry bushes são esses lingo berry aqui, vamos colocar perto do pinheiro, colocar um, peraí, 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 coloca aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, não tá colocando tá, acho que tá, beleza, fiz várias, a gente pode pegar agora e colocar o cervo, e agora vem a parte mais maluca tá, se eu clicar no cervo, ele faz cocô, e eu ganho ponto cada cocô que ele faz, olha aí, tá cagando em tudo, olha que maravilha, vai soltando o barro em tudo aí, e ele come as folhas também das árvores embaixo, mas basicamente agora eu posso clicar nisso aqui, vamos expandir a floresta pra esse lado, vai fazendo cocô aí filho, e eu não sei porque ó, vai ficando verdinho ó, onde ele faz o cocô, meio que aduba o lugar, as plantas crescem melhores, não sei, vamos ver, dá pra colocar uma outra aqui, dá pra colocar um maple tree, colocar uma árvore aqui ó, coloca uma grandona aqui, ih, precisa do cocô do animal, ah, é pra isso que precisa então, só pode plantar onde tem cocô do animal, tá bom, vamos ativar o autoclicker aqui, peraí, beleza, liguei o autoclicker aqui, agora é só, isso, faz cocôzinho em tudo aí, nossa o bicho tá com diarreia maluco, olha aí, tamo ganhando uma grana boa, o bicho tá com muita diarreia, vai, 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 vai adubando tudo aí, vai adubando tudo, será que depois que ele adubou e não precisa mais adubar, não faço a menor ideia, tô tentando clicar aqui, tá crescendo uma folha de maple, pra quem não sabe a folha de maple é aquela coisa que, é, da bandeira do Canadá, tá ligado, e ó, tem até o formato dela aqui, tá vendo, ó, é o que faz aquele maple syrup, não sei pra que serve, é, isso aqui serve pra alguma coisa, essa árvore, além disso, eu não sei, vamos colocar um novo aqui, ó, dá pra colocar também algumas colmeias, vamos colocar uma, duas, eu não posso colocar mais porque eu preciso de mais flores, né, mas agora eu também posso clicar, deixa eu achar, onde é que tá o, ó, a colmeia aqui, ó, posso clicar na colmeia pra gerar um monte de abelha, pra elas irem até as, as, as minhas flores aqui, coletar o néctar delas e começar a fazer mel, dá pra construir essa outra árvore aqui, deixa eu ver, vai cair a semente aqui, faz um outro maple, acho que não vai nascer direito, né, vai ser comido só isso aqui, bom, eu adubei tudo já, né, tá tudo adubado, deixa eu pegar mais aqui, dá pra pegar mais, o que é esse spruce, eu não sei, eu quero começar a continuar com os, dá pra colocar agora um, eu quero continuar com os animais, vamos colocar um formigueiro, onde é que nasceu o formigueiro, ó, tá nascendo aqui, ó, e se eu clicar eu gero formigas que sobem até o, os esquemas ali, ó, sobe na árvore e vai coletando folhas e a gente, a gente vai ganhando dinheiro por causa disso, ó, já tô com dois, quase dois mil ali, mano, ó, os esquilos, eu posso ativar aqui um negócio, que é a auto-reprodução de um animal todo ano, quando puder fazer isso, né, então eu ativo e ele vai ativando um por ano, é isso? Os esquilos tão sumindo, né, talvez seja bom um por ano clicar, vamos clicar mais nas formigas aqui, estão gerando bastante dinheiro, vamos expandir agora a minha floresta, boa, tá bem expandido, vamos colocar mais coisas desse lado aqui, ó, dá pra colocar esse spruce, vamos ver o que esse spruce faz, ih, ele precisa fazer o cagote aqui, tem que ter o cagote do bicho, volta aqui, colocar mais desse, não dá, eu preciso de berry bushes, pra fazer os berry bushes, eu preciso colocar pinheiro, vamos colocar um pinheiro desse lado, a gente enche de berry bush, pra gente melhorar isso aqui, ó, coloca aqui, planta aqui, tem que plantar perto, isso, não tem espaço mais? Tá plantando ou não? Acho que tá, beleza, agora coloca mais um servo, então, coloca mais um servo, e esse aqui, hein, olha, dá pra deixar ele cagando o tempo todo, não preciso clicar nele, boa, faz três, quatro vezes ao ano, cinco vezes ao ano, vai, vai soltando o barro aí, vamos ver se ele vai soltando, parece que vai, ó, tá soltando o barro, beleza, e pra colocar um novo, eu preciso de mais birches, eu preciso de mais flores, preciso de mais, é, borboletas, e assim por diante, né, vamos clicar nas borboletas, clica nos passarinhos, vamos encher essa floresta agora de coisa, coloca mais aqui, ó, se eu clicar no, no negócio ele gera passarinhos, ó, e a gente ganha ponto de volta, então seria legal ter o clicador, né, dos passarinhos de graça, não? Vamos ativar isso aqui, que ó, vai ativando todo ano, isso, ativa mais borboletas todo ano, tá cheio de dinheiro agora, agora eu tô gerando dinheiro pra caramba, vamos lá, gente, a floresta tá ficando interessante, tá ganhando bastante ponto, sem fazer nada eu tô fazendo ponto, ó, no inverno eu paro de ganhar, ou, peraí, que tem alguma coisa que a galera tá reclamando, preciso de mais birch, tá, faz mais birch aqui, birch, dá pra ativar o birch, não, todo ano? Eu não tenho birch, ah, não tenho birch, né, coloca mais, então, a gente pode aumentar pra elas se auto-reproduzirem também, vai produzindo uma por ano, uma por ano, isso, todas vão dando uma por ano, a gente não perde nunca, e esse tall grass aqui, eu posso colocar? Posso, colocar a planta um pouco disso, que daqui a pouco vai liberar, mais coisa, eu preciso de pedra, quer dizer, a pedra tá no caminho, vamos lá, o que que eles tão reclamando? Até agora nada, ih, essa árvore tá meio zoada, hein, que isso, gente, tá tudo zoado aqui, essa árvore morreu, cara, que a árvore morre depois de um tempo? É, eu não sabia que a árvore ia morrer, por que que a árvore morreu, mano? Ah lá, ela se desfez, perdeu tudo, tá, coloca mais uma birch aqui, então, planta uma aqui e uma aqui, ó, beleza, pode subir, isso, tá bom, ah, tem coisas que vão sumindo, com o tempo a coisa vai sumindo, tá vendo, esse lado aqui tá todo zoado, ó, eu posso clicar aqui pra ganhar mais, expandir, beleza, mas as árvores vão consumir uma hora, então a gente tem que comprar esse negócio de ter uma pelo menos por ano, tá ligado? Ahn, falta mil pra pegar a maple tree todo ano, coloca mais as, 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 as abelhas aqui, mais abelhas, boa, enche de abelha, ok, ahn, eu preciso ativar pelo menos um por ano, vamos ver, ativa um desses deers por ano, se for necessário, é, tem que tá com, é, o habitat tem que tá ativo, né? Tá, então ativa esse aqui, mais um por ano, e os ant hills, eu preciso clicar mais no formigueiro pra ter 600 pontos pra ativar, pra ter os formigueiros todo ano aqui, formigueiro todo ano, vamos ver, assim que der, né, assim que der ele compra mais um, tá bom, é, eu quero ativar tudo isso aqui, mano, tem que ficar ativando essas paradas, vai gastando dinheiro pra continuar ativando e a floresta ficar viva, ó, os caras tão ganhando dinheiro de boa aqui, ó, vamos só juntando a birch tree aqui, vamos ver, vai plantando mais aí todo ano, ó, tem uma galera que tá brava, o que que foi? Tá faltando árvore, eu preciso de 14 árvores e não tem, então planta a birch tree aqui, planta uma, duas, três, quatro, pronto, aí eles ficam felizes, é isso? Parece que sim, estão gerando bastante, vamos continuar expandindo a floresta, maluco, tá gerando muita coisa nessa floresta, peraí, tem mais coisa aqui, não tem? Nossa, tem muita coisa, esse vôlei, eu não sei o que faz isso aqui, o que essa parada faz? Ele come grama e se esconde na grama, e ele come a raiz das árvores, ok, ele come a raiz das árvores, eu nem sei que bicho é esse, deixa eu, tá, cadê o vôlei, o que que é vôlei? Eu nem sei o que é, caraca, eu preciso de mais árvore, mano, gera mais árvore aí, velho, pelo amor de Deus, faz os pinheiros aí, sei lá, pop, vai gerando mais pinho, pop, gera essa, maple tree, não tá gerando nenhuma por ano, vamos gerar uma por ano, e eu preciso de, peraí, pra comprar isso eu preciso de dois maples, então eu tenho que plantar uma primeiro, planta um maple aqui, cadê o cagote do animal? Planta um maple aqui, vamos ver, vai crescer, cresceu pouco, né? Pelo menos eu posso comprar pra gerar uma naturalmente todo ano agora, tá, vou plantar, você pode fazer cocô aqui, mano, sério, faz cocô aqui, vai clicando aqui no animal pra fazer cocô, é isso, vai cagando e andando, é isso aí, vamos lá, pega agora, cadê o, aquela planta, o, que eu quero, o spruce, preciso ter mais uma delas, né? Tá, coloca aqui, e tem a blueberry agora, que precisa ser perto de um spruce, spruce é isso, é isso aqui? Não sei onde é que é o spruce, é isso aqui? Não sei, tá tudo, eu acho que eu não tenho nenhuma, são esses aqui, não são? Tá, vai plantando aqui, pronto, plantei um monte, dá pra fazer qual agora? O mousse, o mousse e, o que é esse vôlei, cara? Eu não sei o que é o vôlei, vamos adicionar mais um, e adiciona todo ano mais um, coloca o Harry, que é o coelhinho, dois coelhos, faz ele fazer cocô todo ano, e a gente ativa a auto-reprodução dele, boa, e agora a coruja, eu preciso de um bitch, como eu faço isso? Deixa eu acelerar o tempo, nosso jogo tá caindo o FPS pra caramba, deixa eu acelerar assim, ó, de perto, cara, tem muita sementinha, né, plantada aqui, vamos expandir, vamos expandir mais a floresta pra esse lado aqui, e agora a gente pode ver como é que faz a, olha, pera aí, primeiro vamos fazer um mousse, eu quero fazer dois, preciso de mais blueberry, e mais tall grass, pra fazer outro, senão eu não consigo fazer a auto-reprodução dele, né, ele faz mais cocô esse bicho, o que que ele faz? Ele ganha mais dinheiro quando eu clico nele, nossa maluca, é muito cocô que eu tô soltando aqui, se você parar pra pensar, toda floresta é isso, né, cheia de cocô, batucotelado, cara, que jogo interessante isso aqui, eu quero colocar mais blueberry, precisa ser perto do spruce, mas, tá, faz, planta mais um aqui, precisa de cocô do animal, vai, vai, vai soltando o barro aí, vai soltando o barro, deixa eu colocar mais um spruce, vamos lá, coloca aqui, por que que não plantou, mano? Planta um aqui e um aqui, pronto, dois já, vamos ver se eles crescem, cresce mais aí, meu filho, vamos, isso, preciso de mais flores, talvez, preciso de colocar esse tall grass aqui, talvez eu tenha que plantar mais por ano, né, vamos comprar mais pra plantar por ano, bora lá, vamos plantar mais árvores todo ano, não precisa, eu quero plantar mais maple tree, mas eu precisava de mais, faz esse aqui, spruce, mais um por ano, e agora, coloca pra colocar vários blueberries aqui, que tem que ser perto do spruce, aumenta a floresta, aumenta a floresta, tô com dinheiro infinito, tô com muito dinheiro, vambora, tem muita coisa aqui pra expandir, ó, vamos expandir mais, mais árvores, por favor, maple tree, não consigo plantar, mano, por que que a maple tree foi extinta? Nossa, tem que rolar um balanceamento mesmo da parada, né, nossa, olha o fps caindo doidado aqui, tá, tô com cinco mil e pouco, esses bichos aqui, não para de, não tô fazendo cocô direito, não? Mano, tem muita árvore, eu preciso diminuir um pouco, o birch tá com muita árvore, ahn, diminui um pouco a reprodução, uma por ano, e o pinheiro, um por ano também, pop pode aumentar, esse aqui tem muito, hein, reduz, tem muito desse aqui, 71 na floresta, esse aqui reduz um pouco pra 20 também, sei lá, 15 de grama alta, vamos ver agora que eu posso comprar, mousse, eu preciso de mais um, eu preciso de tall grass, vamos plantar mais, então, planta o tall grass aqui, beleza, plantou ou não? Planta no cocô, não é isso? Tá, planta no cocô, maravilha, preciso de que gere mais árvore, mano, eu acho que eu tô gerando muito esquilo também, não tô? Ahn, tô gerando três por ano, um só por ano tá bom, borboleta é um pouco melhor, pode pegar um pouco mais que não tem tanto problema, tô ganhando três borboletas, esse aqui é só dois por ano, esquilo pode ser dois por ano, vai, tô tentando fazer um balanceamento aqui da, da, da parada, tá ligado? Ahn, eu quero colocar mais um mousse, eu preciso de mais um, coloca mais um, e agora a gente liga automático, vamos deixar oito mil, eu vou ligar automático um por ano, certo? É, raposa, vamos colocar um, dois, e a gente já gera pra ele fazer um por ano, e o que é isso aqui? Ele caça outros animais? Caça automaticamente, então, beleza, pode colocar mais esquilo então, pode colocar mais esquilo, mais esquilo precisa de mais árvore, vamos colocar qual árvore? Maple, vamos plantar, maple aqui, planta uma maple aqui, e uma maple aqui, a gente liga pra ela gerar por ano mais uma, ok, preciso de mais uma maple, você pode fazer cocô? Cadê o mousse? O mousse, ele precisa fazer cocô com mais frequência, faz cocô com mais frequência, minha nossa do céu, mano, o FPS tá, 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 tá se desfazendo, tá, clica no formigueiro, vamos lá, planta árvore aí, gente, planta árvore, que os esquilos estão todos bravos, mano, que não tem árvore, cara, tô com 12 mil, deixa eu ver, é, como é que eu faço pra fazer isso aqui? Eu preciso de um beach, um beach, esse beach aqui eu ainda não plantei nenhuma, né, então, planta uma, precisa de dois animais, peraí, faz cocô tudo aqui, vai fazendo cocô, isso, maravilha, e agora eu planto aqui, certo? Eu preciso de dois cocôs diferentes, não sei, beach, planta, faz cocô aí também, mano, não, não, cadê o outro mousse, então? Ô, mousse, volta aí, faz cocô aí, mano, dá pra plantar o beach agora aqui? Parece que sim, peraí, planta, faz, um, planta outro aqui também, ó, dois, e aqui, ah, tá mais verdinho, tá mais verdinho, agora eu tô vendo, beleza, expande mais a floresta, e eu preciso colocar, Duas dessa aqui, mas antes eu tenho que melhorar a beach, né, melhora duas beaches por ano, não, uma só, os animais tem que fazer mais cocô, mano, e um deles não tá sobrevivendo, por quê? Conifers, o que que são conifers? Eu não sei, não tem essa parada, ah, conifers são esse tipo de planta, tá, então, planta esse aqui, e planta o pinheiro também, planta um pinheiro aqui, pronto, vamos ver, bora, tá acelerando, o dinheiro não é o problema, cara, o jogo tá travando total, vamos lá, coloca mais desse aqui, Eu só quero colocar um urso na floresta, vamos colocar a, a, a nossa coruja, duas, e eu já vou fazer, junta dinheiro, pra fazer todo ano, beleza, e caça todo ano também, caça todo ano, caça todo ano, agora eu posso colocar o lince, vamos colocar dois lince, eu preciso do quê? Preciso de mais dinheiro, dois lince, já faz eles fazerem automático aqui, o que que os lince fazem? Eles caçam também, né, faz eles caçarem automático, e faz eles, eu quero olhar a floresta, mas eu tô tendo que gastar toda essa grana aqui, acho que a ideia é eu, ih, esse aqui tá sobrevivendo, qual que é o problema dele? O que que tá faltando? Beaches? Ah, mano, mas daí é complicado, tem que fazer os caras cagar mais, faz mais cocô aí, filho, faz mais cocô, e o deer tem que fazer mais cocô também, isso, faz nove vezes ao ano, tem vários que tão sobrevivendo, né, eles vão abandonar as coisas aqui, nossa senhora, eu preciso de beaches, eu preciso plantar isso aqui, o birches, sei lá, planta algumas aí, mano, isso, vamos aumentar a quantidade de birches que eu faço, vai, por ano, plantar três mesmo por ano, pinheiro eu vou plantar dois, as flores, eu preciso de mais butterflies, não? Tenho cinquenta e nove, tem muita já, como é que eu faço pra colocar mais uma coruja, tá vendo, uma coruja foi embora, velho, pra fazer outra coruja, eu preciso de beaches, e eu vou plantar aqui então, peraí, nossa, tá ficando complexo, planta uma aqui, por que que não planta, velho? Odeio quando eu clico e ele não planta, coloco uma aqui, e... sei lá, mano, vocês podem, por favor, fazer cocô aí, quero ver se é aqui, que já fez alguém, é isso, vai ficar verdinho escuro aqui, ficou boa, então a gente coloca agora mais uma beach aqui, ah, mano, não precisa clicar plante, né, já me deixa plantar de uma vez, cresce essa árvore, ótimo, animais, Eu tenho muita, nossa, eu tenho muita dessa aqui, né, tá fazendo dois animais por ano? Não, tá fazendo um só, tá, eles tão caçando, vai gerando uma por ano, eu já tenho quatro links, e agora eu posso colocar um urso, coloca um e outro urso, e vai soltando aí, filho, vai soltando o intestino aí, ah, deixa eu ir aqui, só quero um por ano, desses aqui, os de dez mil, né, isso, gera dinheiro em tudo, dez mil, vai ter um por ano, e tem cinco na floresta, vamos continuar agora expandindo a floresta só, meu PC vai ter um treco, gente, tá travando tudo aqui, isso, expande mais a floresta, com essa expansão, a floresta, vai ficando gigantesca, e a gente vai quebrar o jogo desse jeito, porque todo ano vai passando, e vai gerando mais coisas aqui, não é? Olha isso, nossa, o tamanho dessa floresta, mano, e acho que não tem fim, né, quanto mais eu vou comprando, mais vai dando, vai crescendo, não é? Ok, o jogo, o jogo travou, tá, tá, tá completamente maluco, ok, eu expandi tudo que podia, a floresta continua crescendo, mas maravilha, eu tô jogando no modo livre, tá, basicamente é isso, deixa eu, deixa eu parar um pouco, para, para um pouco, é, só pra mostrar pra vocês, deixa eu salvar o jogo, e eu poderia ter jogado o modo campanha, que aí tem alguns, ah, objetivos pra fazer, eu quis, o meu objetivo que era fazer um urso, mas a floresta ficou tão fora do controle, que começou a ficar maluco o negócio, mas você tem aqui, ó, tem que colocar quatro voles e quatro harrys, por exemplo, e aí a gente ganharia o nível, nesses próximos, tem que ir completando, eu achei o jogo interessante, ele é bem de boa, e quando você completa isso aqui, você ganha algumas evoluções, que vão te dando poderes pra melhorar ainda mais os progressos e assim por diante, bem bacana, gostei de fazer a floresta aqui, um jogo, o jogo chama Polypine, e é bem legal, e você meio que faz cocô em todo lugar, pras plantas crescerem, basicamente como a natureza é, tá, lembra daquele pêssego que você comer, foi nutrido com cocô de alguma coisa, olha que maravilha, no final das contas, todo mundo aqui come cocô então, ei, maravilha, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, um beijo e fui!